Landa, 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 mergers! Bem-vindos ao Merge Player de Assassin's Creed Origins! Sim, senhores, como eu esperei, como eu esperei dois anos para jogar um novo Assassin's Creed e que jogo maravilhoso, cara, olha só, é Jabá, é Ubisoft, está sempre conosco, vocês sabem que eu sou fã de Assassin's Creed desde o primeiro, cara, o jogador desde o primeiro, louco por história, como eu não ia ser apaixonado por essa série de games, cara. E esse Assassin's Creed é especial porque ele vai contar a história da Irmandade de Assassinos, como começou, quando você começa não existe Irmandade, você vai criar isso lá no Egito de Cleópatra, mais de dois mil anos atrás, cara, cara, que maneiro, o jogo mais antigo de todos os Assassin's Creed, em termos de, né, cronologia da história, né. E cara, que imersão no Egito, cara, tem as pirâmides, tem a esfinge, tem o rio Nilo, tem a Alexandria, tem a biblioteca de Alexandria, tem o farol de Alexandria, é inacreditável a imersão. Esse jogo foi feito pelo mesmo time de desenvolvedores que fez Assassin's Creed 4, Black Flag, o meu preferido da série, agora o World está se tornando também tão imersivo quanto o Black Flag pra mim, então, estacionando também um dos meus preferidos. E teve o seu sistema de combate completamente reformulado, cara, ao invés de ser aquele combate bem preso nas animações, ele é um sistema muito mais solto de RPG de ação, com hitbox, sabe, esse tipo de coisa, a distância, a arma que você usa, tudo isso faz muita diferença no combate, eu achei que ficou muito mais fluido, muito mais interessante do que o combate anterior da franquia, tô achando realmente muito maneiro. A progressão de RPG ficou muito maior do que até no último, no Syndicate, você só subia até o level 10, alguma coisa assim, esse não, cara, a progressão, como é muito maior, tem uma árvore de habilidades muito maior também, cara, é muito interessante. Então, leve o seu Assassin's Creed Origins, vamos ver essa viagem histórica ao Egito logo depois do... Sim, Nézio, eu quero perguntar, o que desodorantes e super-heróis têm em comum? Eu não sei. Eles nos protegem enquanto estamos em raça. Nós estamos falando do Desodorante Bozano, edição especial Liga da Justiça, rapaz, olha aí, o filme está chegando, e olha só o que você tem, se você nunca experimentou Bozano, agora você tem os seus heróis preferidos ali, esperando por você pra te proteger, aliás, olha só, os super-heróis, a gente nunca pensou nisso, mas o super-herói precisa de desodorante. Imagina o Flash, imagina depois de uma corrida num pique daquele, o que que é o Flash sem desodorante? É muito desodorante, galera, antes de botar o uniforme, realmente precisa ser protegido por Bozano, cara. Olha só essa linha de produtos Bozano, quanto mais esses heróis estiverem em ação, mais Bozano e seus aliados virão para protegê-los, rapaz. Então não esquece, um Bozano pra qualquer ação, uma super-proteção. Liga aqui no posto pra você conhecer a linha, e vamos viajar no tempo para as areias do Egito. Muito bem, Azagá, olha só onde estamos. Cara, estamos de Egito. Sabe que dá pra fazer uma mistura, né? Como assim? Do Brasil com o Egito. Começou! Essa é a mistura do Brasil com o Egito, tem que deixar-me pra dançar pro Egito. Esse vai ser uma infusão de engraçado. Eu já andei de camelo. Ah, onde você andou de camelo? No Marrocos. É maneiro, é tipo um cavalo... Não, um camelo. É diferente, porque tem a corcova, você fica muito mais alto. E ele é mais alto, você fica mais alto, né, pode descrever. Mas você não anda sozinho, não tem isso. Tem sempre um cara, não... É, e eles usam cocinheira, é muito turístico, né? Você não vai em um aras e... Sim, mas você não quer fazer isso também, né? Você não quer dar mercê da vontade de um camelo no deserto, né? Se você não é um profissional. Ah, mas se fosse uma camelada, não tem cabalgada? Ah, camelada. Seria maneiro, imagina, uma viagem de camelo, assim, uma campa. Eu sei que eles usam camelo como anda de droga pra tudo, né, cara? Mas ele é de mulheres. Pois é, te dou tantos camelos, sinistro. Todo mundo que vai em algum lugar no Egito, etc, volta com uma história dessa. Ah, o cara ofereceu tantos camelos para a minha mulher, etc. Mas você sabe que eu não consigo olhar pra camelo sem pensar em cigarro? Maldito anos 80. Camel Cigarettes did the same thing with Joe Camel, by making him look like a penis. I can't even go near a cigarette now without thinking of a penis, and vice versa. Eu não consigo olhar pra camelo sem pensar em Conan. Ah, é verdade, olha só. Olha só que visual de deserto. Então vamos... O que é isso? Ué? Que cara? Meu Deus! Você viu isso? Você viu isso? Estamos vendo as miragens no deserto. Mas, cara, tá bonito o jogo. Olha só. Olha onde nós estamos indo. Lembrando o nosso rally com o Thiago lá em Dubai. Ó, que bonito que foi aquele rally. Olha só, Azaghal. Estamos chegando em Alexandria. Que bonito. Olha a diferença que o Nilo faz no deserto. E olha lá. Ó, é pra lá que a gente se empareceu. Vamos visitar as pirâmides em primeiro lugar. As pirâmides de Gisele. Eu acho, porque são as maiores. Tem muitas pirâmides do Egito. E a tempestade de areia, puta merda. A tempestade de areia tá vindo. O Cruze corre muito bem de uma tempestade de areia. Também é outra coisa que eu sempre lembro. Chegou. Se você se abrigar, hein? Ó. Tá aí. Aí. Caraca, que que é isso? Que violência. Arrubar de um ladrão? Caralho, olha só. O cara veio com tudo pra ser inimigo. Toma, filha da mãe. Cara, acredita. Valeu do camelo. Toma! Tá aí. Deitadinho no deserto, hein? Tem mais, tem mais. Cadê? Qual é? É uma mulher. Ah, é? Então vocês têm um cara que vocês contratam pra matar as pessoas que tão andando no deserto, né? Você não sabe se tava com eles. Tá bom, vou deixar passar, hein? Só porque eu gosto do alquimista. Ó, o desfólio do tesouro não tá nas pirâmides, hein? Ó o cavalo. Acho que vou pegar um cavalo, que o cavalo acho que é mais rápido, não é? Que o camelo? Depende da jornada, né? Se você fosse meter no deserto, melhor de camelo. Pra pirâmide, eu acho que tá pra ir de cavalo. Você pode ir de cor, céu negro. Aí é muita referência. No segundo filme, eles correm no deserto. É verdade, olha aí. Sobe, Duna. Sobe, Duna. Sobe, Duna. Sobe, Duna. Sobe, Duna. Olha aí. Toma! Tá muito feio. Tem que ser de dia. Pera aí, rápido. Opa! Amanheceu! Perdeu o cavalo. Vamos sincronizar do alto da pirâmide. Caraca, que maneiro. Essa pirâmide é original ou ela já tá saqueada? Então, esse jogo não é no tempo do império egípcio que construiu as pirâmides. Ele é na era romana, na era de Cleópatra. Então essas pirâmides já estão saqueadas há milhares de anos, né? Não, mas eu acho que ela é bem original ainda. Então, ela ainda tá com aquele mármore, sacou? Tá vendo que tá quebradinha ali embaixo? Aham. Eu não sei se nessa época ela tava assim, né? Que não está nas pirâmides de hoje é o revestimento com um calcário branco bem fino. Com isso, a pirâmide parecia perfeita e brilhante aos olhos de quem a viu pela primeira vez. Se eles fizeram só pra gente ter um... Que a pirâmide que a gente conhece é a pirâmide toda saqueada. Toda zoada. É, exato. Não tem uma cobertura. É tudo assim, tudo pedra. Olha só que f*** maluco. Hoje em dia é só isso. É só bloco, 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 bloco. Mas, olha só que bonito aqui, ó. Olha o que não tem mais. Isso aqui que não tem mais. Caraca, isso era um negócio maluco, cara. Não é? Você imagina isso? Esse monstro todo revestido. É muito escravo. Não tem como você construir um negócio desse com... Se não usar escravo. Não. E dinheiro, né? As pirâmides, elas são uma prova viva de um verdadeiro superpoder. Um império de homens, que eram os faraós, que tinham o verdadeiro poder sem limites. Porque, Azaghal, não existe dinheiro no mundo, hoje em dia, que pudesse financiar isso aqui. Então o cara tinha dinheiro infinito. E recurso humano infinito. Quer dizer, não pagava pelo recurso humano, né? Mas não assim, precisava de algum dinheiro. A única coisa que me dá vontade de ir ao Egito é pra ver isso de perto. Teu amigo, Jurandir Filho, foi? Foi, foi durante a revolução lá, maluco. Porque ele disse que foi tranquilo pra ele, mas eu tenho um cagaço foda com o Egito. Tranquilo, né? Descortado pelo exército, aquela coisa. Só que hoje em dia não é essa beleza toda, né? Hoje em dia você só tem um ângulo pra tirar foto da pirâmide. Por quê? Porque o do outro lado é uma favela monstra. Não é favela, é Cairo, é a cidade. Não, não, tem uma favela. Não, então, tá Cairo de um lado, aí pirâmides e desertos. É isso. Então, tem esse seu lado, a favela é Cairo. É lá que tem o Pizza Hut. Você sabe que eu descobri outro dia que existe um Pizza Hut no Cairo, que fica bem de frente pras pirâmides, né? Caralho. E qual é a foto que os culturistas aí mais tiram? De lá. Um pedaço de pizza do lado da pirâmide. Sobe. Cai a poeira dos negócios muito f***. É, maneiríssimo. Por isso que caiu tudo, pô. Não, caiu tudo porque o nego foi lá e meteu a marreta. Exato. É que nem no Coliseu, que o nego roubava o cobre, que juntava as pedras. Roubava o cobre, exatamente. O negócio caiu porque o cara ficava abrindo buraco, olha. Se você chegasse de perto no Coliseu, tem um monte de buraco. E eles ficavam roubando o cobre pra fazer a arma, a economia, aquela coisa. Porque se f*** o Coliseu, caiu metade. Olha esse p*** que maneiro, cara. De ouro, hein? Esse ouro foi a primeira carreira. Esse ouro aqui não durou. Aê, garoto! A melhor sincronia de Assassin's Creed ever. Nossa, que p***. Olha aí, o Nilo. Olha outras pirâmides lá, tá vendo? Caraca, que animal. Agora, pra que lado, hein, Azagão? Sei lá, pra baixo. Eita! Desce, desce, desce. Caraca, surfando na pirâmide. Olha ali, tem uma confusão ali, tá vendo? O cara saiu correndo ali. Aí, ataque bandido. Ah, vai tomar. Fui embaixo, correndo. Bora, mano. Ih, cara com cara caveirinha. Não tem o level. Não tem o level. Não tem o level pra enfrentar essa p***. Não tem o level. Não tem o level muito alto pra mim. Não tem o level. Não é? É sim. É sim, Azagão, porra, cara. Muito bem, Azagão. Estamos em Alexandria. Porque a gente vive aqui uma dinastia estrangeira. Que é a dinastia ptolomaica. Ptolomeu viria a edificar um reino que combinaria as culturas grega e egípcia em uma dinastia destinada a durar 300 anos. Ptolomeu era um general de Alexandre o Grande. Depois da morte de Alexandre o Grande, ele ficou com o Egito, pra ele. Passou ser o rei do Egito. Então, aí, isso foi 200 e tantos anos atrás. O que acontece? A dinastia ptolomaica, todos os filhos se chamavam Ptolomeu. Ptolomeu é o nome da minha dinastia. Ah, da sua tia. Ptolomeu segundo, Ptolomeu terceiro, Ptolomeu quarto, até o Ptolomeu da escolinha. Ptolomeu. Ptolomeu décimo segundo, teve uma filha que ia se tornar a rainha do Egito, que se chamava Cleópatra. Quando Cleópatra tinha só 18 anos, seu pai morre. Ela acende ao trono e se torna rainha Cleópatra sétima, governando ao lado de seu irmão de 10 anos, Ptolomeu décimo terceiro. Então, nós estamos na época da época do Cleópatra. Nós estamos na época da época do Julio César. Na época do Julio César, a galera toda. Marco Antônio. Marco Antônio, que entre! Ptolomeu ordenou a construção de um dos mais ambiciosos projetos já executados. O primeiro farol conhecido. O farol de Alexandria. Destruído por terremotos. E vamos sincronizar lá. Olha aí que bonito, que prédio é um, hein? Você imagina isso? Por dois mil anos atrás? Eita, não podia entrar aqui. Agora o combate é legal, é bem mais RPG lá. Você vê os hit points. É menos animação e mais o próprio hitbox. Ah, hitbox, toma. Você já imaginou subir essa porra toda de escada? Olha, é um prédio altíssimo. Ih, tem uma janela aqui, mano. A janela aberta. Aê. Entrei. Tem escada por dentro? Olha, é uma rampa. Olha, é uma rampa, cara. Tá pensando o quê? Olha aí, mas é claro. Você podia carregar todos os materiais. E subir de cavalo. Subir de cavalo, legal. Ou de camelo, né? Agora todas as peças se encaixaram. Belo salão. Tá meio zoado, né? A obra é falta, olha como o peão deixa. Ah, tá zoado. Olha como é que o peão deixa. Ah, ali a escada aqui. Aqui, aqui tem que ser na escadinha. Olha aí. Vamos subir mais. Caraca, é muito alto, cupad. Que lugar. Tá no meio das nuvens. Nossa, olha isso. Que visual, cara. Ah, não, é aqui. É ali, a sincronização. Mas vamos ver o farol. Tá, olha aí. Cadê o faroleiro? Tem que ter um malandro aí alimentando essa porra. Tem que ter um cara aqui, né? No topo do farol, um intenso e contínuo raio de luz emanava oceano afora. Deixa eu ir lá no topo. Tá vendo as colônias gregas? Olha aí. Olha só que visual. Isso é uma parada porra desses jogos, né? Deixa eu levar pra esses lugares. Não é, cara? E, cara, tudo isso aqui é navegável. Não é paisagem. Olha, a gente tava na pirâmide. É impressionante mesmo. Puta merda. Tudo isso será meu? Tudo isso. Tudo isso que o sol toca. Olha aí. Olha que mar bonito. Olha a pedra. Eu tava olhando em volta. Olha a pedra. Viagem a redeiro. Olha esse mar. Começa só o milo quando tu vai. É uma sujeirada. Juntou a gente. E a gente viu o tubacote. Oba, oba. Como é que é o comprimento do mar? Tu viu o tubaco? Olha esse. Esse barco aí parece aquele tuk-tuk que a gente pegou lá no... É, lá em Dubai. Olha aí. Parece mesmo. Que esquisito lá de tuk-tuk-tuk. Cara, custava... Nada. Um real a pessoa lá. Um denere, louca. Pode ser. Denere. Como é que era o nome dela? De ramo. De ramo. Vamos aportar. Ai. Ai, ai. Ai, ai. Caraca, cara. Eu cheguei de vagar, gente. Pelo amor de Deus. Olha aí. Ó, Egito Antigo, estrangeiro, chegando aqui, ó, grego. Você é contra-imigrante, jovem, né? É, o país foi dominado por uma força estrangeira. Tem uns que levaram as contras. Eu não sou contra-imigrante de forma nenhuma. Migrante constrói, construiu. Olha aí o nosso mundo. Olha que maneiro. É uma maneira que quando você... No início, você tá num lugar completamente isolado, sujo, pobre. E aí tu vem pra casa de Alexandria e, pô, tu vê a rua pavimentada ali. E olha, diferenças de lugares, sabe? Interagindo. Essa é a minha missão. Depois que prenderam o meu percussionista, tudo ficou quieto. What? Prenderam o baterista? Prenderam o meu percussionista, acusado de roubar uma pele de leão da Nubia dos tanques de tintura. O cara tava querendo fazer tambor com pele de leão. Caraca, que minor problema. Prenderam o meu percussionista. Resgate o percussionista, cara. Tá bom. É, o Tchan tá precisando. Ali, papai. Cadê meu camelex? Aêêêê, rapaz. É um telefógio lindo. Deixa eu chamar, ó, chama a minha guia, cara. Ah, tem uma forte aqui, ó. Ó, achei o alvo. É, um drone, né? Eu tenho um drone. Tá aí, parado na porta. Ficou um pequeno carado. Não viu? Ó o camelo. Espera aí, camelo. Tem alguma coisa errada. É, é, é o camelo. Tá dando mole com o camelo aí. Não viu, não viu, não viu, não viu. O camelo tá tocando zaralho na parada. Chama esse filho da p*** desse camelo pra sair dali. Vem. Eu ouvi o camelo parar do meu lado, que ótimo. Mas aí você pega só esse cara. É uma boa tática. Ninguém veio, ninguém veio. Eu sou esperto nesse negócio. Malanda aí sem camisa, dando uma mole. Toma! Ah, não! Que isso, tá cheio! Entende que só dá uma romana igual que o p***. Não tinha nada a ver com a história. Olha aí! Olha aí! P***, tá me f***. Filha da mãe. Tá ruim de um p***. Tô f***, vou ter que sair. Dá a volta, dá a volta. Troca de arma. Cadê meu espadão? Aí, ó. Subi aqui. Ah, garoto! Ah, garoto! Olha aqui, que entrada boa! Olha aqui que entrada linda! Você aí, pare! Parei, parei! Parei, parei! Parei! Ó, aquela galera toda já não precisa me preocupar. Ó, ó, ó! Ó quem tá ali. Vai devagar. Espacio. Espacita! Ei! Ei! Ih, o cara me deu. Vasculhária. Acho que vi alguma coisa. Toma! Toma na tua cara! Olha aí o espetadinho! Tomei no escudo, no escudo. Toma! Nossa, é o samurai, mano. Vai cair. Cara, é o samurai. Vai cair, vai cair, vai cair. Samurai romano. Ah, errou! Errou o capitão? É o capitão, cara! Tem cara mais difícil que esse. Morreu! Morreu! Ha! Que otário! Foi fugir e morreu! Ah, cara! Eu vou fugir! Eu vou fugir! Que otário! Ha! Olha que arma linda! Pera aí, agora eu vou tocar. Cala aí. Que coisa bonita. Aí, aí. Toma! Eita! Quebrou cara! Caraca! Quebrou bonito. Aí, usa crossbow. Ah! Quebrou! Quebrou! Filha da mãe, não levanta não! Tem cara aí embaixo. Tem cara aqui embaixo com a mesma arma. Caiu, motherfucker! Tem osso, tem osso. Não morreu. Tem dois. Toma! Ei! Tem um problema aqui! Três. Ai meu Deus, eu tenho um problemaça aqui. Que lindo! O outro caiu só de... Isso é cachaça! Pega fogo! Pega fogo! Pega fogo, malandro! Ai, ai, pegou fogo ali! Pegou fogo ali! Ah, tava tão bonito! Puta merda! Você sabe o que tem que fazer caso alguém queira me transformar em um torresmo? Uhum! Fazer uma fritada. Bom, o que que a gente faz? De novo por ali? Tentei ir por baixo e subi pelo muro de trás. Tá, vamos pela água. O cara pula na água assim, sem saber o que tem embaixo, é feliz ano velho. Sabe? Que curto! Eu só sabia a profundidade da parada. Tinha até lá de cabeça no fundo. Ué, mas o jogo pulou, ele pulou. Aí, agora com cuidado, dá uma sacada. Cadê a águia? Cadê a águia? Cadê a águia? Cuidado. Olha aí. Aqui não tem ninguém. Não, tem um cara de cima no muro. Esse cara tá aqui sozinho. Aí tem toda uma galera pra lá. Essa galera você não precisa se preocupar. Tem que vir pra cá. Isso! Então, você vai por ali. Pega um cara só. Esse cara aqui? Isso! Tá bom. Tem que ver se eu consigo pegar ele de surpresa. Aí. Aí. Joga ele. Vai ser bonito. Viu? Viu? Ninguém me viu? Subi. Aí, que beleza. Ninguém vai te ver. Agora tem que olhar lá embaixo. Vai na maciota. Na maciota. Tá certo? Correga na escadinha. Aí. Isso, maciota. Que banho. Ó, ó. Aquele é o cara da porta. Será que esse cara vai ver? Acho que não. Você! Ó, quem te viu? Grandão, você tem cara de quem consegue levantar peso. Ele tá falando comigo, o prisioneiro. Caralho, cala a boca. Cala a boca, cara. Tá. Aí o cara não vai te ver não. Não vai me ver. Vai despacito, despacito, despacito. Aí, tá beleza, tá beleza. Onde é que é a porta aqui? Deixa eu encarar. Isso, isso, isso. Boa, boa. Olha essa simples. Aí eu vou te carregar esse malandro, puta que pariu. Sai por onde você entrou. Sai por onde você entrou. Tem escada. Tá brincando? Cala a boca. Não dá pra subir a escada com o cara. Caralho. Então você tem que passar pela porta da frente. Tem que passar agora ali, ó. É. Como é que eu... O que é isso? O cara flutuou? Eu larguei o cara pra trás. Agora fica de paciente. Morre a galera. Ih, o cara voltou. Ótimo, ótimo. Aí você vai poder... Se ele deixar livre, você consegue secundar. E se você quebrar um negócio desse com uma flecha, um negócio vermelho e tacar fogo? Então, eu quero fazer isso quando ele estiver pesando em cima, né? Tem um cara aqui em cima. Puta merda. O negócio tava tão tranquilo. Pois é, ficou foda. Olha aí. Caralho. Ui, ainda bem que eu entrei aqui, cara. Nossa, mas é muita gente. Nem me viu. Hum, sentou na fogueira. Mas tá pedindo pra queimar. Vai sentar outro. A hora da fogueirinha, né, galera. Senta, senta, senta. Fogueirinha, a hora da fogueirinha. Aê. O que eu dou? Os caras estão queimando. Fica aqui. Nossa, tá quebrando tudo. Fica tranquilo aí. Tomara que não queime o... O... Não. Eita. Nossa, vai queimar o perfusorismo. O perfusorismo vai dentro do lado. Um acidente. Um acidente acontece. Ela tá óleo do lado do fogo. Ela vai vir. Tem jeito de tudo quanto é lado. Não vai, não vai, não vai. É só você não botar o arco pra fora. Procurando. Aí, cara. E aí? A porta tá livrinha. Livrinha. Será que eu consigo passar de chavado? Eu acho que vale a tentativa. Tá bom, vamo lá. Sorte que não queimou o cara. Tá cagado. Vai, vai, vai. O cara subiu. Vai na maciota. Vai na maciota. Não, pelo meio não. Caralho. Vai na maciota. Vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Caraca, vai ser muito lindo o Ubisoft. Tá na maciota. Olha aqui o orgulho. Vai, vai. Não para não. Não para não. Não para não. Não para não. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Nossa, mas foi bonito demais. Olha a escada aqui. Deixa ele aí e pega um barco. Humm, Azagal. Que inteligência. Deixa ele aí. Pega um barquinho. Isso. Marguinou um saco, filha da p***. Vamos lá. Nunca mais esse cara vai tocar um tambor na vila. Um ali ó. Marquito. Só um pescadorzinho Só um pescadorzinho Chapéu de cambojano É tu mesmo amigo Eu vou devolver depois Aceitou Aceitou na moral? Que ótimo Sentou Sentou e abriu as pernas Tá de saia Que visão Agora é calma Agora é a puta que vai se tirando A vela Filha da puta Que sacanagem Que sacanagem Não dá pra dar a volta? Puta que pariu É o plano E ponte levadiço Não tem ponte levadiço Vai 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 Tá bom vamos fazer isso Dois mil anos depois Manso 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 Agora calma Agora eu tenho que encostar tal que eu posso andar Vai lá Ai ai Beleza Vai lá pega o cara Rápido Mas vai rápido Pega Volta Ai que beleza Puta merda Que resgate Que resgate Não dá pra largar o cara? Dá Caraca Zagnão Puta merda Aí foi ruim demais Olha ai que resgate David Seuss Caraca Extraction 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 Olha ai que bonito Tchau seus otários Caraca Tirando o prisioneiro na tua cara Tem que falar com o cara Pera ai O que acha que eu posso fazer? Encontrar os ladrões que roubaram é claro Devolver a pele e limpar o meu nome Ah vai tomar no chão Quem levou a pele de leão? Eu me afastei da pele do leão por um minuto E um bandido pegou ela E fugiu Virou Brasil Ladrão que rouba ladrão É claro que os guardas me culparam Ser egípcio em Alexandria não é fácil Aí olha o estrangeiro Cadê o camarada? É o galho Agora tu tá nadando Caralho Ô malandro Bota aqui cara Que filha da p*** Agora tu tá nadando né? Toma ai Bom agora tem que limpar o nome desse percussionista Ah distrito egípcio é essa favela aqui ó Tu achou que era o que? Olha a diferença Distrito grego Distrito egípcio A minha cidade tem mais de 700 favelas É só nego de R15, pistouza, HK e por ai vai Ai não vai pular no caseiro que vai estourar o telhado Olha ali agora Fecha Ó o ladrão, ó o bandido Então Encontra e recupera Vamos seguir o cara primeiro Vamos ver os hábitos dele Vamos agir como assassino Tá andando Ai 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 Agora tá molinho Vai Tem dois Ai pera, 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 pera na boa Ó o Acorda agora por favor Toma ladrão Que que eu to falando? Ai que nada Ai ai E agora vem a palmeia Que paris Os caras não viram Ai 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 Sobe, sobe Ai boa Agora desce Agora desce Agora desce Agora desce Agora desce Agora desce Agora vai no cara Nossa que cagada Isso, porta, porta, a porta reduz a entrada Isso, boa 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 Agora deixa o cara entrar e pega Pega ele no... Boa Pronto Maciota E ai Você tem que levar sua pele Tem que levar o cara O sacerdote levar a pele Agora vaza Ae malado Que ladrão cara Ladrão Ladrão Ladrãozinho Seu ladrão Ladrão Eu sou um injustiçado aqui Minha pele foi roubada Temo que eu e Serapius Temos um longo caminho pela frente Bênçãos a vossa viagem irmão É isso? Podemos voltar a tocar? Essa é a mistura do Brasil com o Egito Ae Azaghal, vamo dançar Ae Azaghal, vamo dançar Ae Azaghal, vamo dançar Ae Azaghal, vamo dançar bonito Quem vem de fora vem chegando agora Mexe a barriguinha, sem vergonha e entre Balança o corpo, meu pé não demora Que chegou a hora da dançar do ventre Diga pra mim irmão Quem vem de fora vem vendo agora Mexe a barriguinha, sem vergonha e entre Balança o corpo, meu pé não demora Que chegou a hora da...